Na leitura de hoje, Jeremias lamenta a miséria de Jerusalém. Ele escreve, Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Eu li o verso 11. E a seguir, o profeta se queixa a Deus por toda esta situação. Algo que também incomodava o profeta era a atitude das pessoas em relação a Jerusalém. Era uma atitude de desprezo, e demonstrando esse desprezo, as pessoas assobiam e meneiam a cabeça. Verso 15. Ninguém está livre de passar por momentos de tristeza, de angústia e de solidão. Porém, podemos fazer escolha de permanecer ao lado de Deus, e dessa forma evitar desgraças que alcançam àqueles que escolhem o mau caminho. Hoje, escolha permanecer ao lado do Pai Celestial. Se você fizer isso, Ele vai acompanhar você, Ele vai abençoar você, e, sobretudo, Ele vai tocar diariamente o seu coração, trazendo você para perto dEle. Um grande abraço e que o Pai abençoe você.